Eu te peço pelos meus três filhos, eu moro aqui do lado, eu só venho aqui porque eu moro do lado, pelos meus três filhos, meu irmão, libere nossas lojas, lá os shoppings, o senhor vai ter mais controle do que a Feira de São Joaquim, do que qualquer mercado desse que está aberto e bairro. Por favor, meu irmão, eu te peço pelos meus filhos, eu não sei mais o que eu faço para pagar minhas contas e para manter meus empregados. Bom, gente, mais um final de semana chegando e, é claro, a nossa preocupação e o apelo que a gente faz para que as pessoas evitem ao máximo aglomeração. Eu queria, ao mesmo tempo que peço a colaboração de cada um, que peço que cada um tenha cuidado de usar máscara, de higienizar as mãos, de evitar as aglomerações. Olá, pessoal, gravando um vídeo aqui, vou mostrar um show de hipocrisia, não precisa nem comentar muito, todo mundo conhece a ausência de caráter desse cara, esse monstro chamado ACM Neto, neto de outro psicopata, que era o ACM Avô, aquele canalha que destruiu a Bahia durante tanto tempo, esse monstro que parasitou o Senado durante décadas e agora está nos braços do capeta, mas eu quero trazer aqui uma sequência de atos, esse cara fechando praias com madeira, logo em seguida ele indo casar com uma testa de ferro. Imagina toda noite a mulher fazer lá nesse cara, imagina a testa de ferro, né, dessa loura que casou com esse cara agora, né, coitada, morta por dentro. Mas assistam aí, ele falando que as pessoas não devem comemorar Natal, que ainda não é hora e um dia depois o cara casa, né, parecia até uma mulher aí que diz que fez fio terra nele, que são hipócritas, né, na verdade ele gosta também de outra coisa, né, as pessoas comentaram muito isso nas redes sociais e tem que continuar comentando, eu vi gente reclamando, defendendo, não, não pode expor a intimidade do ACM Neto, ah, eu gosto tanto do ACM Neto, cara, ACM Neto não é ser humano, ele está abaixo dos vermes na cadeia alimentar, você expor a intimidade dele, faz parte de uma guerra, esse cara está em pleno curso da ação criminosa, ele está em guerra contra a população, tudo que se faça contra ele é justificado, Ok? E eu quero trazer aqui uma informação muito interessante que eu não vi canais de direita mencionarem, esse cara ACM Neto, ele é, parece que prefeito de Salvador, né, está destruindo a cidade de Salvador, vocês vão ver aqui um vídeo dele tirando pessoas, né, com a guarda municipal, esses ratinhos da prefeitura, né, é guarda municipal que faz esse tipo de coisa, é guarda municipal bom, é guarda municipal morto, entendeu, dos que fazem esse tipo de coisa, e aí vocês vão ver ele fazendo isso, e eu quero trazer, como eu disse, uma informação muito interessante aqui que eu não vi os canais de direita explorarem, essa família ACM, os herdeiros desse psicopata Antônio Carlos Magalhães, é dona da afiliada da Rede Globo, na Bahia, entendeu? E o Antônio Carlos Magalhães Neto, ele é presidente do DEM, do Partido Democratas, aí vocês lembram que o Rodrigo Maia deixou caducar aquela medida provisória que iria destruir a Rede Globo, né, que iria dar liberdade aos clubes para poder transmitir os seus jogos onde eles quiserem? Pois é, Rodrigo Maia impediu isso de ser aprovado, Rodrigo Maia do DEM, né, que é o partido do ACM Neto, que o ACM Neto é presidente do partido, e o ACM Neto é dono, né, a família dele é dona da Rede Globo da Bahia, da afiliada da Globo da Bahia, de toda a Bahia, então é lógico que ele iria, ou seja, é uma máfia, então mais um motivo para vocês valorizarem os canais de direita e colaborarem na luta contra a Rede Globo, contra a mídia tradicional, tá? Eles têm que perder patrocínio, têm que perder verba, têm que perder tudo, por isso que eles odeiam o Bolsonaro, então o prejuízo que eles estão tomando é muito grande, entendeu? Então fique aí com essas imagens atrozes. Fique na praia toda, aí, ó. Ó, o Réveo, o Réveo, ninguém fica pra praia, ó. Caralho. Esse perfeito é maluco, rapaz, esse com o Rarado também. É, é, é mesmo, por mim eu pegava o exército e fuzilava todos. Aí, ó, o absurdo aí, ó. Ó, fechando tudo aí, ó. Então você não ter acesso à sua práctica nem direito, ó. Com os turnos. E aí, ó. Com os turnos. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau.